Olá amigos do canal Lolita Garcês, vou trazer para vocês agora uma homenagem a nossa querida Loa Brás, para quem não sabe ela foi a vocalista do grupo Kaoma, interpretou vários sucessos principalmente aquele Chorando Se Foi, ela nasceu no Rio de Janeiro no dia 3 de junho de 1953 e faleceu em Saquarema no dia 19 de janeiro de 2017, foi cantora, empresária e viveu entre a França e o Brasil desde 2001 e na Suíça desde 2010, ela foi a vocalista desse grupo Kaoma, então vamos para a sua, vamos fazer essa homenagem, essa grande cantora, vamos para a sua biografia, ela foi morta em 2017 numa ação de latrocínio que contou infelizmente com a participação de um empregado da pousada que ela mantinha em Saquarema, os três criminosos responsáveis, o Alassi de Paula Vieira, o Gabriel Ferreira dos Santos e o Lucas Silva de Lima foram condenados pelo crime. Ela nasceu e foi criada em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, em uma família de classe média composta por músicos. Seu pai era chefe de orquestra popular e a mãe pianista clássica. A artista sempre foi influenciada pela música e desde a infância ela decidiu seguir este caminho. Com o piano clássico aos 4 anos, até a canção, onde ela começou sua carreira aos 12 anos, de idade. Sofreu preconceito no início de sua carreira, pois apesar de ter formação em música clássica, ela optou por cantar ritmos mais populares, que era sua grande marca de sucesso. Em 1985, ela decide viver em Paris, após o show Brasil El Fete, no Palácio de Esporte, após um concurso para escolher uma vocalista para um grupo de lambada. Loal passou a integrar a banda Kaoma, grupo que durou de 1989 a 98, quando ela lançou seu último álbum na Europa. Loal nunca parou e seguiu cantando em português, continuando a levar o ritmo pelo mundo. Em 2011, ela lançou um novo disco solo ensolarado, com a participação de artistas da África, Caribe e América Latina. Quando ela se mudou para Paris em 1985, ela cantava jazz em clubes e casas noturnas, onde ela conheceu um francês, com quem se casou e teve dois filhos. Antes de morrer, ela estava casada, mas o marido ficou na França, enquanto ela foi morar em uma pousada na região dos lagos, no estado do Rio de Janeiro. A cantora estava tratando um câncer antes de vir a óbito. Depois de sua vida na Europa, Loal a resolveu voltar ao Brasil e abrir uma pousada em Saquarema, na região dos lagos do Rio. Na madrugada de 19 de janeiro de 2017, homens invadiram o local para cometer um assalto, que Loal a tentou impedir. Na ação, ela gritou por socorro, o que foi ouvido por empregados do local. Mas os criminosos conseguiram fugir, levando a cantora em seu próprio carro. A polícia foi avisada, iniciou-se então as buscas e encontraram seu corpo no carro incendiado, na manhã do mesmo dia, na estrada da Barreira, no distrito de Bacaxá. Inicialmente, a polícia não tinha suspeitos, mas ao colher os depoimentos dos empregados da pousada, suspeitaram de um caseiro. Ele estava visivelmente nervoso e com a camisa rasgada e, quando perguntado sobre o motivo, disse que também havia sido vítima dos criminosos. Sua mentira, no entanto, não se sustentou e ele acabou confessando o crime, dando também os nomes de seus dois comparsas. Até o final do mesmo dia do crime, todos os três tinham sido presos. Ao final das investigações, segundo o G1, a polícia civil informou que o trio bateu na mulher com um galho e usou uma faca na abordagem do assalto dentro da pousada. Como Loawa gritava muito, eles a levaram para o carro para tirá-la do local. Na fuga, o carro teria apresentado problemas no motor e, por isso, eles decidiram colocar fogo no veículo com ela dentro. O corpo de Loawa só foi liberado no dia 13 de março de 2017, após autorização judicial. Ela foi enterrada no Espírito Santo no dia 16 de março. No dia 8 de janeiro de 2002, o caseiro Wallace de Paula Vieira foi condenado a 37 anos de prisão, enquanto seus cúmplices Gabriel Ferreira dos Santos e Lucas Silva de Lima foram condenados, respectivamente, a 28 e a 22 anos. A denúncia que levou à condenação indicou que a cantora estava dormindo na pousada quando os três arrombaram a porta do quarto e a agrediram com pauladas, golpes de facas, chutes, socos e a enforcaram, enquanto Loawa pedia socorro, escreveu o Jus Brasil. É isso aí, pessoal. Infelizmente, essa é a história da perda da rainha da lambada. Para quem se lembra, quem é dessa época, da época da lambada, ela foi a rainha da lambada. Então, essa aqui vai a nossa homenagem para ela. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, por favor, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para receber as novas notificações e também deixem o seu like, que é muito importante para o nosso canal. Desde já, eu agradeço a todos vocês. Até a próxima! Tchau, tchau!